E com mais um vídeo da Banca Quadrics, é o segundo vídeo de hoje sobre a administração pública. Mas dessa vez falarei quatro temas, porque tem poucas questões sobre cada um desses temas. Então, eu preferi juntar todos num vídeo só. Temos sobre empreendedorismo governamental, gestão de resultados, convergência e diferenças entre gestão pública e gestão privada e paradigma do cliente na gestão pública. Ou seja, são quatro temas importantes para a sua prova. E se você é novo aqui no canal, inscreva, porque toda semana a gente tem muita questão comentada, dicas de concurso e muito mais. Temos já mais de 50 vídeos da Banca Quadrics. Se o concurso é da Banca Quadrics, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo com todos os vídeos que eu já tenho aqui, só de questão comentada da Banca Quadrics. São mais de 50 vídeos, então dá para você fazer uma ótima revisão para sua prova. Então, vamos aqui direto para a questão número 1, sem enrolação. Questão número 1. Número 1. Medir o resultado dos processos é fundamental para a gestão pública e os indicadores relacionados aos resultados econômicos financeiros podem ser a relação entre a receita arrecadada e a receita estimada ou o recebimento da dívida ativa e da dívida inscrita. Então, isso é certíssimo. Os indicadores vão mostrar se os objetivos estão ou não estão sendo alcançados. Então, isso aí que está incitando a questão são exemplos de indicadores relacionados à questão econômica financeira. Então, a questão nossa aqui é da Quadrics de 2018 para o assistente, agente administrativo e está certa. A questão número 1 certíssima. 2. Com relação à administração geral e pública, julgue o item. 3. Projetos de governo são inerentes à gestão pública, o que não significa dizer que não sejam condicionantes à gestão privada. 3. Projetos de governo são inerentes à gestão privada. 4. Projetos de governo ligados diretamente à gestão pública. Isso é o mesmo que projetos de governo inerente à gestão pública. Viu? Agora já sabemos o que a questão está querendo. Mas isso não significa dizer que projetos de governo podem também ser desenvolvidos pela gestão privada. Ou seja, projetos de governo que são públicos podem ser feitos pela gestão privada, sim. O fato dele ser inerente à gestão pública não exclui a possibilidade dele ser condicionalmente à gestão privada. Então, nossa questão número 2 aqui da Banca Quadrics de 2018 para a agente administrativo e está... Certíssima! Nossa questão aqui, número 2. Certa a resposta. 3. Conta a evolução da administração pública e a gestão de pessoas, julgue o item a seguir. A teoria do empreendedorismo governamental defende que o Estado deve controlar a economia por meio da intervenção direta das empresas públicas. Errado empreendedorismo governamental é quando um governo intervém na ordem econômica de uma região. Essa intervenção pode ser através de iniciativas e investimentos que visam retorno para a administração pública. Por exemplo, com participações da sociedade e estabilizações. Nossa questão aqui, então, está errada, porque não é defender que controla apenas por meio da intervenção da administração de empresas públicas. Não, pode ser iniciativa de investimentos que visa o retorno para a administração pública também. Então, questão errada. 4. Conta a gestão de resultados na produção de serviços públicos e o paradigma do cliente na gestão pública, julgue o item subsecutivo. 5. Os serviços públicos prestados a partir do paradigma do cliente podem ser orientados por missões. Está certíssimo, gente, porque em qualquer modelo de gestão por resultados deverá ser definida por missão, visão, objetivos, metas, indicadores. 4. Guarde bem isso, por isso coloquei diretamente na tela aí, dentro desse quadrinho aí. Guarde. 5. Modelo de gestão de resultados tem que ter missão, visão, objetivos, metas, indicadores. 5. Gabarito certo. Número 5. Conta a gestão de resultados na produção de serviços públicos e o paradigma do cliente na gestão pública, julgue o item subsecutivo. 6. No modelo de gestão de resultados, os objetivos genéricos estabelecidos durante a fase de formulação de políticas públicas devem ser convertidos em ações concretas que contenham indicadores de desempenho. 7. Objetivos não devem ser genéricos ou ambíguos, ao contrário, devem ser claros e diretos, ou seja, objetivos devem ser claros e diretos. 8. Devem ser mensuráveis, relevantes, delimitados no tempo, espelhar resultados e ser coerente com a missão, a visão e a estratégia definidas. Então, uma das características do objetivo seria o SMART, específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, o erro da questão é falar com os objetivos e são genéricos e não são genéricos. Os objetivos são claros e diretos. Questão errada. Número 6. A respeito do empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público, julgue o item que se segue. O empreendedorismo público requer a normatização das ações e dos planos de negócios. Qual que é a diferença entre empreendedorismo público e privado? Enquanto o privado possui grande flexibilização para a implantação de ações, ou seja, bem flexível para implantações, o público requer normatização das ações, pois a lei precede as ações do governo. Então, tudo que for público tem que olhar a lei, tem que ter norma. Então, não tem tanta flexibilização. E que nem o privado, o privado já tem. Então, a questão que está certíssima, o empreendedorismo público requer a normatização das ações e dos planos de negócios. Questão certíssima da Banca Quadrins. Número 7. A respeito do empreendedorismo governamental e das novas lideranças no setor público, julgue o item que se segue. O conceito de empreendedorismo governamental não faz distinção entre o ambiente público e o ambiente governamental. Enquanto o aspecto público diz respeito ao que pertence ao Estado, à sua coletividade, ou seja, aos seus cidadãos, o aspecto governamental abrange o exercício do poder público nos níveis federal, estadual e municipal. Por isso, há-se uma distinção entre o ambiente público e o governamental. O público refere-se ao Estado, coletividade e cidadãos. O governamental refere-se aos níveis federais, estadual e municipal. Por isso, a questão que está errada. As instituições públicas e privadas guardam diferenças e semelhanças. Ambas são importantes para o desenvolvimento da sociedade. Analise as afirmativas a seguir. 1. As instituições públicas não dependem da situação de mercado e têm um orçamento garantido pela União. Assim sendo, são mais independentes que as organizações privadas. 2. Uma instituição privada visa o lucro e, por isso, sempre gerará mais valor para a sociedade. 3. Uma instituição pública, diferentemente da privada, é sempre infinita, ou seja, não tem prazo definido para seu término. Pode-se afirmar que letra A, todas estão corretas, B, apenas uma está correta, C, apenas duas estão corretas, sendo uma delas a afirmativa 1, D, somente a 2 e a 3 estão corretas, E, nenhuma está correta. 3. Uma instituição privada visa o lucro e, por isso, sempre gerará mais lucro. 4. Não tem valor para a sociedade? Sempre a instituição privada vai ter mais valor com as instituições públicas? É lógico que não, gente. A gente sabe que aqui está errada. Não tem nem como comentar isso. E a 3. Instituição pública é sempre infinita? É lógico que não. Existe instituição pública que vai ser encerrada, sim. Ao mesmo tempo que não existe instituição privada com prazo de validade. Ou seja, imagina aí a Coca-Cola abrir uma firma aqui com prazo de validade de um ano. Daqui a um ano ela não vale mais a empresa. Então, não tem como se falar que uma instituição privada tem um prazo de validade. Você vai abrir uma empresa com prazo de validade para terminar? Tem não. Então, a 1 e a 2 e a 3 estão erradas e nosso gabarito aqui é a letra E. Olá, concurseiro. Beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.